A Polícia Militar de Ouro Preto do Oeste registrou um homicídio na Avenida Gonçalves Dias, no bairro Bela Floresta. A vítima, um morador em situação de rua, identificado como Jonas Vinícius Ferreira de Oliveira Lima, de 27 anos, conhecido como Jonas Mãozinha, foi vítima do assassinato brutal, sendo agredida com golpes de madeira. O fato foi capturado em vídeo por uma pessoa que passava pelo local. O suspeito de ter praticado o crime foi preso. Conforme os relatórios dos militares, uma denúncia informou sobre um homem atingido por vários golpes na cabeça. Ao chegar no local, os policiais constataram a gravidade da situação. Jonas estava caído no chão, com graves ferimentos no crânio, ao lado, um pedaço de madeira utilizado como a arma do crime. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegarem, a vítima já não apresentava mais sinais vitais. O local foi isolado para a preservação da cena do crime e a perícia técnica foi solicitada para conduzir os procedimentos cabíveis. Integrantes do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, em conjunto com o SEVIC, iniciaram diligências para esclarecer a autoria do homicídio de Jonas. Com base nas imagens do vídeo que registrou o momento do assassinato, eles identificaram as características físicas e vestimentas do suspeito. Logo em seguida, ele foi localizado e se entregou sem resistência. Diante do delegado de Polícia Civil, o doutor Nick Locatelli, o suspeito de 20 anos afirmou que matou Jonas porque a vítima teria roubado seu avô. Segundo o suspeito, ele confrontou Jonas para resolver a situação, o que resultou em uma briga entre os dois. Durante a confusão, Jonas teria pegado um pedaço de madeira e arremessado contra ele, levando o mesmo a revidar com o mesmo objeto. O suspeito alegou não se lembrar quantas vezes atingiu a cabeça da vítima durante a briga. O suspeito alegou não se lembrar.